E a tocha, tcha, 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 tcha Base, ei, ou, volta à direita e 1, 2, 3, da base, 1, 2, 3, da base, 1, 2, 3, 5, 6, 7, é claro 1, 2, 3 1, 2, 3 Pés Pisa, pisa, pisa 1, 2, 3 1, 2, 3 Ao lado Abre, junta, abre Pisa, abre Abre, junta, abre Pisa, abre 1, 2, 3 1, 2 Mexer ao mesmo tempo os ombros? E braços 1, 2, 3 1, 2 Cha, cha, cha Da base 1 Menea o culito Rebola, rebola, rebola 1, 2, 1 Para não ficarmos mancos Outro lado 1, 2, 1, 2 1, 2, 1 Da base 1, 2, 3 5, 6, 7 Vamos do início Cruzar Abre 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 Toca, toca Esquerda Frente, abre Pousa Frente, abre Pousa 2, 3 Uma base 1, 2, 1 Volta à direita À frente E junta Da base Abre a perna direita Ombro E 1, 2, 1 Junta 1, 5, 6, 7 1, 2, 3 Mambo Cha, cha, cha Da base E 1 Outra vez mambo Toca à frente E 1, 3, 5 Base Ao mesmo tempo que fazemos mambo Peito 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 5, 6 Base 1 Mambo E Cha, cha, cha Da base 1 Tem que mexer o corpo todo 1, 2, 3 Mambo E Ha, ha, ha Da base E 1, 2, 3 5, 6, 7 Vamos à clave No sítio primeiro E Cha, cha, cha Cha, cha Cha, cha Cha, cha E 1, 2, 3 1, 2 1, 2, 3 1, 2 Palmas para vocês Que vocês são um espetáculo Vamos aumentar um bocadinho E complicar-se mais um bocadinho Portanto, fizemos a volta À direita E agora vamos fazer a volta à esquerda Avançamos com a perna esquerda No 1 Transfer no 2 Abriu ao lado no 3 A perna direita já vai atrás De costas No 5 Muito importante fazer um pivô no pé esquerdo Transfer no 6 Para juntar no 7 Outra vez volta à esquerda Prepara o corpo Para o lado contrário que vamos dar a volta E é importante que o pé que está à frente Aponte para o sentido da rotação Por várias razões Mas acima de tudo para ficar bem na fotografia Então o marcamos à frente no 1 O pé esquerdo está a apontar Transfer no 2 Abriu no 3 Perna direita atrás 5, 6, 7 Vamos sentar na base E 1, 2, 3 Volta à esquerda E 1, 2, 3 E 5, 6, 7 Ótimo Agora o que vamos fazer daqui Será o toca-toca que fizemos anterior Mas vamos cruzar por trás de seguida Tocou com a esquerda Abriu ao lado Cruzou atrás Abriu com a direita Cruzou à frente Pisou ao lado Então desde o toca-toca Tocou no 1 Tocou no 2 Caminha no 3 Abriu ao lado No 5 Cruza à frente No 6 Abriu ao lado No 7 E tocamos novamente com a esquerda Atrás No 8 Então devagarinho Pessoal lá em casa Cuidado agora com as deslocações laterais Que é para não se esbardalhar Ok? E esbardalhar é uma palavra Que vocês não podem esquecer Então com a esquerda vai tocar No 1 Toca ao lado No 2 Caminha no 3 Tem uma pausa Então vamos aproveitar Para afundar o tempo 3, 4 Abriu ao lado No 5 Cruza à frente No 6 Abriu ao lado No 7 Tocou no 8 Vamos tentar acelerar um bocadinho Uma base 1 2 3 Toca com a esquerda 1 2 3 5 6 7 8 Aqui estamos a brincar Com as dinâmicas Com as velocidades Que é isso que vos vai pôr a dançar Então se repararem no 3 O que acontece Não é 1 2 Pausa no 3 Tem que afundar E alongar o 3 4 1 2 3 4 5 6 7 Toca 8 Vamos mais uma Base E 1 2 3 Toca com a esquerda E 1 2 3 4 5 6 7 Toca 8 Esquerda está livre Vamos avançar para o lado Com o braço contrário a passar Como se estivessem a passar a mão pela água E fazemos 1 2 3 E agora um passo toca A direita vai para o lado 4 Toca com a esquerda 5 Pisa com a esquerda 6 Abra o lado 7 E toca 8 Então fizemos 1 2 3 5 6 7 8 1 2 Já me troquei todo com os números Não é nada disso 1 2 3 4 5 6 7 Pousa 8 1 2 3 Novamente Esquerda, direita, esquerda Abre, toca Abre, toca Abre 1 2 3 Mais devagar Mais devagar 1 2 3 4 5 6 7 8 Base 2 3 Mais uma 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 Experimentando da volta à esquerda Devagar E 1 2 3 Volta à esquerda E 1 2 3 5 6 7 Esquerda, esquerda livre Toca, toca 1 2 Afunda 5 6 7 Toca, 8 Passo, passo Passo, passo Toca, passo Toca, base 1 2 3 Repete, volta à esquerda Salsa alentejana, com todo o respeito Mas com muito sabor Com muito swing Devagarinho 1 2 3 5 Toca, toca E 1 2 3 5 6 7 Avança 1 2 3 4 5 6 7 8 Base 2 3 Aqui fazemos algo que tem que ser muito dinâmico Depois de pisar 1 2 3 Já temos que empurrar o chão para de passo e toca Para ser logo direito Então tentamos mais uma vez a base 1 2 3 Volta à esquerda E 1 2 3 Prepara para tocar Toca, toca Passo 5 6 7 E 1 2 3 4 5 6 7 Base 1 2 3 Espero que não esteja muito difícil lá em casa Vamos com música lenta, devagarinho 1 2 3 5 6 Base 1 1 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 3 5 6 7 Vamos sentar, volta à esquerda, só volta à esquerda E 1 1 2 5 5 7 5 6 5 6 2 Olha o pé bonito para a fotografia 5 6 7 1 2 2 Toca, toca devagar 1 2 3 Espera, 4 5 6 7 Base, 8 1 2 3 Vamos outra vez devagarinho Toca com a esquerda, devagar 1, 2, 3, 5, 6, 7, toca 8 Vamos agora com aceleramento Saiu 1, 2, 3, 5, 6, 7, toca Mais uma, espero que estejam a conseguir em casa Saiu 1, 2, 3, 5, 6, 7 E 1 Juntando, volta à esquerda Com este toca-toca Saiu, esquerda 1, 2, 3, 5, toca, toca 1, 2, 3, 5, 6, 7 E 1 5, 6, 7 Vai mais uma, volta à esquerda 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, suave 5, 6, 7, toca 1 Vamos agora à parte mais complicada Que vamos deslocar para o lado Devagar 7 E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Da base 1, 2, 3 Outra vez devagar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1 Não se esqueçam de rodar os pés para onde estão a caminhar Outra vez devagar e a seguir aceleramos E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 E 1, 2, 3 Agora é que eu quero ver Não se bardalhem Luís Teófilo, se estás a fazer isto Cuidado para não escorregar Saiu E 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 1, 2, 3 Ataca o chão Pisar para baixo Outra vez para o lado E 1, 2, 3, 4, 6, 7 E 1 Como é que está? Vamos lá tentar juntar tudo Eu falo com vocês como se vocês me estivessem a responder Por isso nos plantam em casa sem problemas No início Volta à esquerda E 1, 2, 3, 5 Toca, toca 1, 2, 3, 5, 6, para lá E 1, 2, 3, 4, 5, 6 Da base Shake, shake Let it be Vai mais uma Volta à esquerda E 1, 2, 3, 5 Toca, toca 1, 2, suave 5, 6 Caminha 1, passo, toca Tcha, tcha E 1, 2, 3 Espetacular 1, 5 1, do início Volta à esquerda E 1, 2, 3, 5 Toca, toca 1, 2, 3, 5, 6 Ei Passo, toca Ai À medida que estão mais à vontade com o movimento Comecem-se a soltar E trazer o vosso sabor individual 1 Salsita de la buena Salsita de la buena Let it be Latin tribute To the Beatles Volta à esquerda E 1 Toca, toca E 1, 2, 3, 4 5, 6 7 Passo O objetivo é suar É mexer o corpo Virar essa perrugem toda Volta à esquerda E 1, 2, 3, 5 Toca, toca Tcha, tcha, tcha 1, k, k E 1 4, 5, 6, 7 E 1 5, 6, 7 1 Só passo, toca no sítio Abrir E Roda ao corpo E 1, 2, 2, 2, 2, 2 Olha agora no sítio À frente Atrás 1, 2, 3 Passo, toca Passo, toca Tcha, tcha, tcha Toca 1, 1 Tcha, tcha, tcha E Cruza por trás Devagar À frente Tocou Atrás Tocou Abriu Cruzou Abriu Tocou À frente Tocou Atrás Tocou Abriu Outra vez devagarinho E 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 Toca Frente Toca Trás Toca Passo Vamos a tempo 7 E 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1 A parte final é tipo a chata 1, 2, 1, 2, 3 E Olha a posse Palmas para vozes Que está a ficar doce Como tal, vamos aumentar aqui um bocadinho A ver se começamos a suar mais Portanto O que é que eu vos vou pedir? Vou-vos pedir para saltar para baixo Pum Parece estranho, mas é possível Portanto, saltar para cima É aqui O que nós vamos fazer é saltar para baixo E ao saltar para baixo A perna esquerda vai para trás Pum E abrimos ao lado E agora a perna direita vai para trás Pum E abrimos ao lado Então, salta para baixo 1, abre 3 5, abre 7 Estão a conseguir? Saltar para baixo Se não conheciam Ficam a conhecer Salta para baixo Abriu Salta para baixo Abriu E a perna que vai atrás Só com a pontinha Deixem ficar o peso do corpo à frente Então, cruza atrás 1, abre 3 5, abre 7 Vindo numa base 1, 2, 3 5, abre 7 Para baixo Abriu Para baixo Abriu E deixem o corpo inclinar ligeiramente para a frente No momento em que estão a ir para baixo Para dar mais estilo Para dar mais flow Vindo da base 1, 2, 3 Abriu ao lado 6, 7 Para baixo Abriu Para baixo Abriu E se fizermos dois saltinhos para baixo Como é que isto funciona? Vindo da base 1, 2, 3 Abriu 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 Tipo quem salta a corda Estão a ver? Não podem saltar muito alto Neste caso Tem que ser saltar para baixo Tentamos da base 1, 2, 3 Abriu ao lado E Salta, salta, pousa Salta, salta, pousa Vamos mais uma 1, 2, 3 Outra vez E Salta, salta, pousa Salta, salta, pousa Toca atrás Toca atrás Toca atrás Toca atrás Toca atrás Mais uma Salta, salta E Salta, salta, pousa Salta, salta, pousa 1, 2, 3 4, 5 6, 7 8 Daqui vamos cruzar a perna esquerda à frente Atrás com a direita Esquerda ao lado E direita à frente Mas ao fazermos este movimento Vamos usar os braços A perna esquerda cruza à frente O peito está para cima E os braços estão cruzados 1 Quando vai atrás com a direita Vocês têm que mexer também o esqueleto Não pode ser tudo na vertical Os braços vão para trás das costas E deixamos fletir o corpo A imagem não é muito positiva para vocês Eventualmente Estou aqui a dar rabiote Mas com todo respeito Daqui abrimos ao lado novamente com os braços a cruzar E ao ir à frente com a perna direita Ficamos com o braço esquerdo à frente Então Braços cruzados Braços para trás Braços cruzados Esquerda à frente Rotação do corpo Para iniciar na base novamente Então vamos lá Uma base 1, 2, 3 Estes braços cruzados E cruzou Atrás À lado À frente E 1, 2, 3 Ainda se lembram dos saltinhos? Vamos aumentar isto então Será primeiro um salto Abriu Salta Abriu Salta Abriu Os dois saltos Salta, salta Abriu Salta, salta Abriu E agora é que vem o cruzado À frente Atrás Ao lado À frente 1, 2, 3 Devagar Mas juntando tudo Lento 1, 2, 3 Abriu ao lado 6, 7 Saltou Abriu Saltou Abriu Salta, salta Abre Salta, salta Abre Cruza Abre Abre E 1, 2, 3 E ninguém me diz nada, não é? Que eu estou a meter a colherada e ninguém me diz nada Temos aqui o movimento que faltou Antes deste cruzar temos o toca Então salta 1 Abriu Salta 2 Abriu Salta, salta Abre Salta, salta Abre Toca 2 Toca 4 5, 6, 7 E 1 3 5 e 7 Mais uma 1, 2, 3 Abriu ao lado 1, salto Saltou Abriu Saltou Abriu Salta, salta Abre 5, 6, 7 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 E 1 E 3 E 5 E 7 Não é bem o movimento próprio da pachanga Mas como vamos usar um estilo musical da orquestra La Máxima 79 La Pachanga Ping Pong Fernanda se estás aí, eu prometi, espero que estejas Vamos aplicar aqui um movimento mais festivo Ok? Mais este tipo de movimentos aplicados à pachanga Então vamos lá Então vamos lá mexer aqui o esqueleto Mãos à frente para segurar o corpo Um ombro à frente, outro ombro à frente Um de cada vez 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 E agora mais rápido 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 E agora vamos soltar Solta E para cima Ao centro Para baixo Ao centro E 1, 2, 3, 5, 6, 7 Vamos lá tentar os saltinhos Primeiro só um salto Com calma Abriu Olha o salto 1, 3, 5 Só um salto 1, 3, 5 Mantém 1, 3, para baixo E 1, 2, 2 saltos agora Salta, salta E Salta, salta E Baixo, baixo E Retira os joelhos O pé de trás só toca Da base E 1 La máxima 79 Vamos repetir 1 salto 2 saltos Directo Abriu E Salta Abriu Salta São 2 Salta, salta E Da base 1 Vamos tentar o toque atrás Só tocar atrás Fica 1 3 Quem já está mais à vontade Pode tentar fazer os pés deslizar Quem não conseguir Normal Da base E 1 Juntamos os 3 1 salto Salta E 2 saltos Toca atrás 1 3 5 7 1 Se conseguirem Melhor ainda Esta intenção Ombros para trás Da base 1 1 salto Abriu Salta Abriu Salta 2 Atrás 1 Da base Vamos agora cruzar braços Cruza a frente 7 E Cruza Abriu 1 Cuidado para não dar chapada em casa Se tiver mais de uma pessoa Nem deitar a movilha abaixo 1 Cruza Cruzou E A E Outra vez E 1 Eu não sei vocês mas eu estou-me a divertir à brava Estou a sentir a vossa energia Parece que estou com a sala cheia E estou aqui sozinho dentro desse súbio Por isso obrigado por essa força Vamos no início 1 salto 7 E Salta Abriu Salta São 2 Retras Outra vez Cruzou Ha Ficou só para trás Outra vez Outra vez Outra vez Outra vez Outra vez Significa Fecha E aí estamos aqui a fazer Da base E Ou Vamos no início 1 salto E Tchum 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 Dois salto Ha Ha E Tucou Ou Cruza Ou 3 E Ou Ficou só aqui Ha 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 Parou lá 1 2 Reggaeton style Arigato Palmas para vocês Muito bem Muito bem Muito bem Espero que estejam a conseguir acompanhar Eu sei que há gente que dança muito bem Já que nos está a assistir E outros que ainda estão agora a começar nestas leads Por isso é que a aula também está a ser assim um bocadinho mais progressiva Para quem sabe mais um bocadinho Aproveita para melhorar as bases Quem não sabe Tem aqui coisas que são um bocadinho mais exigentes Mas certeza que vocês estão a divertir E estão a suar E estão-se a mexer E isso é que importa Ora bem Vamos pôr aqui Uma cena um bocadinho mais Afro Agora Ok Portanto O que vai acontecer É um balanço de joelhos Que é a base De todo o movimento de afrocubano E tem que deixar que o movimento passe Para a parte de cima do corpo Ok Então vamos todos tentar Eu posso ficar mesmo de frente para vocês Relembrando que esta é a vossa esquerda Esta é a vossa direita Então temos este balanço Um Três Cinco Trazer o movimento do peito Após o movimento dos joelhos E a cada movimento que fazemos Abrindo a perna ao lado Completamos o movimento Quase com uma sensação de vómito Ok Parece que Mas não chega a vomitar nada Abriu Juntou Abriu E vamos apresentar a mão à frente Em oposição A perna que está a abrir ao lado Por causa das meninas que estão a questionar Quando vocês fazem o movimento meninas Protejam mais esta parte Depois não temos tempo para explicar o porquê Façam-no só Portanto A mão fica mais à frente E o movimento é mais redondo Os homens seguram na calça Para mostrar a meia Pensem por aí Abriu ao lado Juntou Abriu ao lado Juntou E como é um movimento mais afro A intenção tem que ser para cima Se vocês ficam cá em cima Isto não vai funcionar Ok Então tem que deixar esta cadência para baixo Abriu perna à esquerda Juntou Abriu perna à direita Juntou Sem dar lambada A quem está aí ao vosso lado Fazemos a mesma coisa Mas agora o braço vai lá para cima E a intenção do peito Vai para o lado da perna que está a abrir Mostrando aqui A lateral do corpo E é como se estivéssemos a soltar Que é isso que nós precisamos Todos os maus do nosso corpo A energia vai lá para fora Mas não pode ser perdido Ok Então quando abrimos ao lado Lado Juntou Lado Juntou Pensem que o movimento vem a partir do cotovelo E imaginem que a densidade do ar É mais pesada Então custa arrastar o ar Não pode ser assim uma coisa solta Ok Para ter estética Para ter trabalho também Tem que pensar que a densidade do ar É quase como a água Que custa arrastar o movimento Ok Então o primeiro movimento É só braço contrário à perna Juntou Braço contrário à perna Juntou Braço lá para cima Juntou Braço lá para cima Juntou Mãos atrás das costas Com as costas da mão Aqui atrás E vamos abrir ao lado o mesmo movimento Mas o ombro treme Para juntar Treme Para juntar E eu sei como é que isto é Que eu já lá passei Não é para abanar tudo Não é para abanar a cabeça É só para isolar o movimento É só para isolar o movimento Aqui na zona dos ombros Portanto meninas Pensem em abanar as maminhas Cabalheiros Imaginem que tem maminhas E pensem em abanar Para já não posso dar outra melhor forma de o fazer Portanto abriu Juntou Abriu Juntou Ok Então do início Fizemos 1 1 2 3 5 6 7 Braço lá para cima Braço lá para cima E 1 2 3 5 6 7 Daqui vamos avançar com a perna esquerda E as mãos vão apresentar para a frente 5 6 7 E fazemos Abre Abre Pausa E vamos agora atrás com a perna direita Traz Traz Junta 1 2 3 5 6 7 A intenção aqui é de mostrar tudo E a seguir esconder tudo Avança 2 3 Atrás 6 7 E 1 2 3 5 6 7 Esquerda 2 3 Direita 6 7 Esquerda 2 3 Direita 6 7 Do início E 1 3 5 7 Braço 3 Braço 7 Ombros Ombros E 1 2 3 5 6 7 Super importante o movimento de chamada Depois de fazer o movimento aqui aos lados Temos o tal I Que eu vos estou a acentuar Para preparar os braços para conseguir ir para a frente Então fizeram 1 2 3 5 6 E Tchaca 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 Preparando os braços para o lado contrário que vão mexer a seguir Vai ser muito mais fácil Prepara a frente Para abrir Trazer para trás Sempre com um sorriso nos lábios Do início E 1 3 5 7 Para cima 3 5 Ombros 1 2 3 Prepara E 1 2 3 5 6 7 Daqui vamos tocar só com a perna esquerda Frente Lado Trás Lado Frente Lado Vamos lá ver Isto vai ser mais difícil Mas também é a última música Por isso temos que aumentar um bocadinho o grau de exigência 1 2 3 4 5 6 7 Toca 8 8 movimentos com a perna esquerda 1 2 3 4 5 6 7 8 Sempre a começar À frente Lado de trás Lado de frente Outra vez devagarinho Frente 2 3 4 5 6 7 8 Vamos cruzar com a esquerda 1 Tocar com a direita 2 Viro para trás Passo E toca novamente Então foi 1 3 5 7 1 3 5 Junta 7 E repetimos tudo com a direita Então será Começando com a esquerda Os 8 toques 1 2 3 4 5 6 7 8 1 3 5 7 1 3 5 Junta 7 Perna direita livre 8 toques 1 2 3 4 5 6 7 8 Tentamos outra vez com a direita Sempre a começar a cruzar 1 2 3 4 5 6 7 8 Está muito rápido Tem de ser Já estamos a acabar O mesmo cruza toca 1 Toca 3 5 Toca 7 1 1 Toca 3 5 Junta 7 Outra vez esta última parte Avança com a direita 1 Tocou com a esquerda 3 5 Tocou com a direita 7 1 Tocou com a esquerda 3 5 Junta o 7 Então esta última sequência Esquerda e direita 8 com a perna esquerda E 1 2 3 4 5 6 7 8 1 3 Vai juntar Começa a direita 1 2 3 4 5 6 7 8 1 3 5 7 Atenção aos ombros 3 Do início Uma base Vamos tentar do início mesmo Para fazer com música Base 1 2 Rumba Chamada 6 E abre 1 3 Abre 5 Cima 1 3 Ombros E 1 2 3 5 6 7 Com a chamada Pira à frente E 1 2 3 5 6 7 Repetimos outra vez este movimento 1 2 3 5 6 7 Esquerda toca 8 vezes 1 2 3 4 5 6 Cruza Toca 1 3 5 7 1 Vai trocar a perna 5 E 8 1 2 3 4 5 6 7 E 1 3 5 7 1 3 Junta para a base E 1 Será que está muito difícil? Estou a puxar muito para vocês E eu acredito que vocês conseguem Vamos lá então E 1 1 1 2 3 5 6 7 1 2 3 Olha a rumbita Só do início Vamos repetir várias vezes cada movimento Que é para ficar bem vincado E depois fazemos tudo seguido Que é para suar e treinar a nossa coordenação Juntou? Juntou? Braço contrário e a perna à frente Não se esqueçam do balanço Reparem como a perna vai ao lado Mas o pé assenta todo no chão Não estou a esticar a perna Isto é diferente Ok? Pé todo no chão Balanço 1 3 Vamos agora ao segundo movimento Braço lá para cima 1 2 3 5 A partir do cotovelo E passa o braço à frente Inclina o corpo ao lado Da perna que está a abrir 1 Olha os ombritos E 1 Mexer as maminhas Vamos lá Marufas aí a saltar 1 2 3 Vamos avançar Juntou? E Chacachá Pucati Chacachá No final um soluço 1 2 5 6 7 1 2 Soluço 5 6 7 1 2 E 5 6 E 1 2 E 5 6 E 1 2 E Vamos à base Início 1 2 3 Só duas repetições De cada movimento de rumba Ok? E 1 2 3 Rumba E 1 2 Outra vez Braço lá para cima E 1 3 Mais uma 5 Prepara 7 E 1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 Vasco Agora vamos ao complicado Só perna esquerda devagar E Esquerda 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 5 6 7 Cruza Toca 1 3 E Juntou Direita 1 2 3 4 5 6 7 Cruza Toca 1 Ei 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 Juntou Da base Mas já perceberam que esta primeira parte é mais rápida Vamos outra vez lenta Outra vez lentinho Só esquerda E 1 2 3 4 Quebra na música 7 E 1 3 7 Troca a perna Direita 1 2 3 4 5 6 Cruza Toca 1 3 7 3 Da base 1 Atenção agora vai com uma quebra Prepara para abanar o rabinho 1 2 3 Vamos lá então tentar agora a tempo 8 movimentos com a perna esquerda 1 2 3 Saiu Capricha 1 2 3 4 5 6 7 E 1 3 5 Aqui é mesmo lento 1 Troca a perna Direita rápido 1 2 3 4 5 6 7 E 1 3 5 7 1 3 Da base E Vamos lá que isto agora é para terminar em grande Perna esquerda outra vez 7 E 1 3 Troca a perna Perna direita 8 1 2 3 4 5 6 7 E 1 3 África Da base E 1 Vamos tentar juntar do início Dois movimentos de cada rumba Abre o peito Fecha o peito E os rapidinhos Confiem em vocês Let's go 7 E 1 3 5 7 1 Braço para cima 1 3 5 7 Olha a chamada Prepara bem à frente 1 2 E 5 6 E 1 2 E Perna esquerda 8 tempos A música mudou A música mudou Pachanguices Perna esquerda 8 E 1 2 3 4 5 6 7 8 Lento Pousou Lento Pousou Lento Pousou Continua com a música Acaba 1 2 3 4 5 6 7 8 Lento Pousou Lento Pousou Lento Pousou Lento Pousou Palmas para vocês Que são um espetáculo Pousou